Nesta reunião do Conselho de Governo, quem conduziu o trabalho foi o presidente em exercício, Hamilton Mourão. As discussões giraram em torno da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. O governo federal já mapeou cerca de 20 mil barragens registradas no país. E 3.386 têm classificação de alto risco. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, neste primeiro momento é preciso atualizar a lei de segurança de barragens, tanto para reforçar a fiscalização, quanto para evitar que novas tragédias aconteçam. São milhares de barragens que têm várias destinações. E evidentemente que nós precisamos ter, e por isso que vai ser feita uma atualização de uma lei de segurança de barragens, que mostrou que mesmo que tudo fosse cumprido, talvez não fosse suficiente. Então nós vamos ir além na proteção das pessoas. A preocupação que o governo Bolsonaro tem é número um, é com as pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que o objetivo agora é fazer um raio-x de todas essas barragens o mais rápido possível. Precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o qual eu presido como ministro do Desenvolvimento Regional, tem a obrigação legal de zelar pelo cumprimento da política nacional de segurança de barragens. E é isso que pretendemos fazer e isso que faremos, a fim de realmente tomar todas as ações necessárias para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. O ministro anunciou também a revisão das estruturas mais próximas às barragens e que se restringe apenas a apoio e operações essenciais das minas. Outra revisão será do plano de prevenção junto à população, para evitar mortes e garantir a segurança em caso de alguma emergência. O ministro de Minas e Energia disse que antes de se definir qualquer responsabilidade, é preciso apurar os fatos. Nós temos uma legislação em vigor e tudo está sendo feito de acordo com o ordenamento jurídico vigente, que nos parece que atende à necessidade de se apurar as responsabilidades no caso desse acidente. O Ibama já multou a empresa Vale em 250 milhões de reais e o ministro do Meio Ambiente disse que o valor pode ser revertido em reparação dos danos ambientais na região. De acordo com o ministro, as sanções neste caso serão efetivas. O nosso esforço é que, com relação a este caso especificamente, Brumadinho, tanto as respostas de reparação ambiental, multas inerentes, compensações e medidas reparatórias sejam tomadas em caráter mais efetivo, mais rápido e de forma negociada entre os diversos órgãos governamentais que têm atuado nas respectivas fiscalizações.